Pô, né vida? Pô, né vida? Eu não sou cara e cara Por muita sorte eu tô ouvindo o papo Nossas adeus eu tô muito afã Nego, eu confesso que essa porra é um vírus Vibes e fi, eu só fico normal Meu amigo Vitão Sério, mano, eu odeio esse tempo Deixa que o plug quem sabe é nóis Os plug nerd não cola na boca Só que prende ela, mano, cala a boca Cês querem ver, não sentirem o que vem Pode tentar até copiar o instinto Lembro do meu irmão lá, toma, tá curtindo Lembro do Jeff Ribeiro Essa porra é real, mas podia ser eu Meu amigo Vitão Eu te protejo a nossa venda agora Olo de crime sempre tem minha falta E eu que vim mais, pagão de bandido Jogue meu povo na minha casa Não vem de longe, bandido, fica em queijo Ele quer que minha vida em fiel Jogue meu ralo com tudo também Patrícia só quer dar para bandido Na terra da rama não toma chiné O reggae toma bandido uma chama Negai por isso essa puta me é Bola, bomba, só fumaça pro ar Se eu paguei isso, faça a gripe por lá E agora eu vou que essa puta me ama Deixa que o plug quem faz bem é nóis O plug mede no cola na boca Só que prende ela, manda uma palavra Cês querem ver, não sentirem o tempo Pode tentar até copiar o instinto Lembro do meu irmão lá, toma, tá curtindo Lembro do Jeff Ribeiro Essa porra é real, mas podia ser eu É o pombo né vida? É o pombo né vida? Por muita sorte eu não sou pra doente Por muita sorte eu tô vivo pra lá Graças a Deus eu tô muito fã Nego eu confesso que essa porra é um vírus Vibes em si eu só fico normal Meu amigo Vitão Sério mano, eu odeio esse tempo Deixa que o plug quem faz bem é nóis O plug mede no cola na boca Só que prende ela, mano, cala a boca Cês querem ver, não sentirem o que vem Pode tentar até copiar o instinto Lembro do meu irmão lá, toma, tá curtindo Lembro do Jeff Ribeiro Só que prende ela, toma, tá curtindo Essa porra é real, mas podia ser eu Podia ser eu Meu amigo, meu amigo, meu amigo Meu amigo, meu amigo Tudo proteja logo, vem da enhora Olho de crime, sem ter minha volta E eu que te faz, pagão de bandido Jogam de longe, bandido, fica em queijo Ele quer ter minha vida e fiel Joga em grana no outro dos amigos Patrícia só quer dar pra bandido Na quebra da manhã, não tô machinado O reggae, não é bandido, é chão Negra é por isso, essa puta me é Bola, boba, essa fumata é pro ar Se eu paguei, faça a grupo e pular E adorei que essa puta me ama Deixa que o plug, quem faz bem é nóis O plug mede, não cola na boca Só que prende ela, mano, cala a boca Cês querem ver, não sentirem o que vem Pode tentar até copiar o instinto Lembro do Jeff Ribeiro Olha aí, pega o puto Se quer ama, é porque é ser leio Para aqui daí